Infelizmente, nós estamos atendendo mais um acidente com a vítima morta. O caminhão seguia de Lajinha com destino a Mãe Uaçu e na curva no quilômetro 22, no município de Reduto, perdeu o controle, capotou o caminhão e uma pessoa faleceu nesse acidente. Lembrando que a carga que é acidentada, ela não se perdeu, ela tem dono. Nós estamos aqui para garantir que essa carga permaneça aqui ilesa. até que os seus proprietários retirem do local. A guarnição chegou no local, o caminhão estava totalmente tombado e as vítimas estavam presas nas ferragens. Com o uso de desencarcerador, a gente conseguiu ter acesso às vítimas e retirar com o apoio do SAMU. Infelizmente, uma vítima veio a óbito no local e a outra foi transportada para o Hospital César Leite com a viatura do SAMU.